A equipe de transição do Bahia já iniciou a sua preparação para a temporada 2021. Tendo uma mescla de caras novas, velhos conhecidos e alguns recém-promovidos da base, o grupo trabalha intensamente de olho na disputa do Campeonato Baiano de 2021. O preparador físico Vitor Gonçalves fala sobre a diferença de realizar uma pré-temporada onde a maioria dos atletas vinha atuando regularmente há pouco tempo. A gente planejou tudo direitinho pensando que esses atletas vinham em andamento nas suas temporadas. É uma pré-temporada um pouco atípica, geralmente eles retornam de férias e nesse momento eles estão retornando já em atividades. E isso nos dá a oportunidade que acho que toda a comissão técnica quer, que já pensar no jogo desde o primeiro dia da pré-temporada a gente tenha a oportunidade de já trabalhar com bola e focando no jogo, por se encontrarem aptos a atividade já mais específica, mais próxima da realidade do jogo. Legenda Adriana Zanotto